Antes do jogo, aqui na minha abertura eu contei que antes mesmo da bola rolar, lá em Montevidéu, a gente teve, flagramos, um fotógrafo brasileiro flagrou imagens de um torcedor fazendo gestos racistas. Eu queria saber de você, normalmente quando isso acontece durante o jogo, talvez o jogador não tenha conhecimento, fica sabendo depois que isso aconteceu, ainda que seja tão comum isso acontecer nas arquibancadas, infelizmente, ainda em 2024. Mas queria saber, sabendo antes do jogo começar, se isso tem alguma, altera alguma coisa no vestiário ou no começo, para quem está lá, e as imagens do fotógrafo Lambert, Silas Lambert, brasileiro, que está lá trabalhando para um site, para um blog. Marília, sinceramente, acho que não, não muda muito, você quer dizer em motivação, essas coisas assim? Acredito que não, não deva mudar muito, são jogadores experientes que estão focados, já faz algum tempo que estão no estádio e mentalizando, focando naquilo que eles têm que fazer dentro do campo, sinceramente, acho que não. Então, se é que eu recebi essa foto há pouquíssimo tempo, poucos minutos antes de entrar aqui no fim de papo, que eu recebi essa foto num grupo que a gente tem, de um monte de São Paulinos e tal. Então, possivelmente, eles nem com celular, nem mexendo em celular, estariam mais, né? Então, não sei, acho que não afeta muito nessa parte com os jogadores. Mas o que eu espero que afete, de fato, é os primeiros 15 minutos do São Paulo hoje, que vai receber uma pressão muito grande, num estádio de uma atmosfera diferente. Eu discordo quando muitas pessoas da imprensa esportiva dizem que o São Paulo está enfrentando um adversário fraco. Eu não concordo, eu acho que dizem que o São Paulo vai hoje e vai trazer para São Paulo já um placar tranquilo, e eu não acho. Eu acho um empate hoje um ótimo resultado para o São Paulo, sabe? Depois da mudança de treinador do Nacional, são seis jogos de invencibilidade, quatro vitórias, dois empates, algumas contratações, inclusive o capitão do esporte de Portugal, atual campeão português, foi contratado com o ATS. Exatamente. Tem um jogador que jogou no São Paulo há pouco tempo atrás, o Galeano, um jogador de velocidade, enfim. Eu acho que o São Paulo tem que se adaptar o mais rápido possível, virar a chave para o jogo de Libertadores. A gente está há dois dias assistindo o jogo de Libertadores e Copa Sul-Americana, e a gente está vendo que principalmente a questão da arbitragem é muito diferente. Fluminense e Grêmio, porra, porradaria, cantou, solta, e teve no jogo, se eu não me engano, 11 ou 12 faltas no jogo todo. Então, que o São Paulo se adapte a isso o mais rápido possível, que aí é um pouco de experiência própria. Libertadores é completamente diferente de tudo. É completamente diferente do Brasil, do Copa do Brasil, que quem sabe num momento de um jogo mais jogado, você consegue vencer o seu adversário. Libertadores, você tem que estar com a mente um pouco mais elevada em relação a isso. Esquecer um pouco só aquela sua característica técnica, eu digo principalmente dos jogadores de ataque, e saber sofrer um pouco mais, se tiver que se impor também, se é que vocês me entendem, também faz parte do processo de um campeonato sul-americano. Mas com inteligência, né, Renan? Mas com inteligência, que às vezes o jogador confunde, né? Ah, vamos entrar gachando, já expulso com 10 minutos. Exatamente, em tempos de VAR, a gente tem que ter muita atenção nisso, mas se você não conseguir, num jogo desse, se igualar nesse sentido, no sentido da pegada, no sentido de diminuir espaço, da agressividade, agressividade no bom sentido, da imposição tática, técnica, mas física também. A gente viu um jogo ontem no Engenhão completamente físico, de duelos físicos, de combates físicos, né? Então, o jogo de São Paulo hoje não será diferente, e tem que estar pronto para isso. Tem que estar muito forte para conseguir trazer o Corumbi, para a covinha da Marília não ficar tão explícita, né? Trazer uma derrota para a casa. Não, mas eu não se culpou, minha covinha fica boa, senão minha mãe me lembra, eu canto chinelo aqui na minha casa. Eu finjo uma covinha, ela tem covinhas também, porque tá covinhas de Dolores. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre clima, né? Todo mundo fala sobre... Ninguém quer pegar o São Paulo na Libertadores, porque o clima do Morumbi em Libertadores é conhecido na América do Sul. Eu queria que você falasse sobre o clima hostil fora de casa. Marinho Saldanha aqui, que por acaso o time dele não está em mata-mata nenhum, mas ele quer saber sobre esse clima hostil fora de casa. Então hoje a gente tem o São Paulo um time muito experiente, né? Jogadores que não estão ali debutando em jogos importantes. É um time experiente. Porém, é também um time que gosta de sair da casinha um pouquinho, né? Da área técnica, o camisa 10. Queria que você falasse como reagir em jogos assim, porque não tem santo em campo. Exato. Foi o que eu falei, Marília. Apesar de você ter que se impor, ter que ser agressivo, você tem que ter inteligência. E isso começa da área técnica, né? O Luciano tem aquele jeitinho dele, meio esquentadinho, né? Chile quento e tal. O árbitro sul-americano tolera menos esse tipo de coisa. Ele tem que ter atenção, muita atenção nisso. Hoje o futebol, hoje você jogar com jogador a menos é um prejuízo enorme pelo futebol físico que é hoje, pela intensidade que o jogo é hoje. Então o São Paulo tem que, apesar de ter que se impor, mas com muita inteligência. Você falou muito bem. São vários jogadores experientes. Rafinha, Luiz Gustavo, Lucas, Arboleda, Caleri. Então jogadores acostumados com esse tipo de pressão, acostumados com esse tipo de competição, desse tipo de enfrentamento e mata-mata, né? E eu espero que o São Paulo esteja hoje numa noite feliz, inspirada e pronto para... O pessoal gosta de falar, né? Que tem que saber sofrer. Que esteja pronto para sofrer, mas para fazer o adversário sofrer também. São Paulo tem condição disso, sim. O Facundo Tellio, que é o árbitro argentino, que é um árbitro que aparece bastante em jogos grandes, né? A gente já teve nesse ano nessa Libertadores, no Nacional e River Plate, um jogo que teve uma pancadaria generalizada, com direito a soco na cara dos jogadores do River Plate. E o nosso Daronco, que era o árbitro, mesmo com o VAR chamando, não expulsou ninguém e acabou pegando uma geladeirinha nas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores por causa disso. Eu sempre falo, acho muito diferente você jogar em Libertadores, Copa Sul-Americana, tanto faz o torneio. É muito diferente você jogar com times que podem até ser bons, mas que não são grandes, ou que estão grandes, mas não foram na sua história e, consequentemente, não têm torcida. Exemplo clássico, Independiente Del Valle. É muito diferente você jogar contra um time em que você vai ter a dificuldade técnica, pode até ter a dificuldade de altitude, dependendo de que time for, mas você não vai ter a dificuldade da arquibancada e da tradição. É muito diferente você enfrentar times grandes, equipes grandes. O Nacional é um grande. O São Paulo foi três vezes campeão da Libertadores e ganhou os três mundiais dele. O único outro time sul-americano que fez isso foi o Nacional. Ganhou os três mundiais em que ele ganhou a Libertadores. Então, assim, a gente está falando de uma camisa muito pesada, de um estádio acanhado, quem já foi lá sabe, o Parque Central. A torcida fica muito em cima. É pressão em arbitragem, é pressão nos jogadores, é pressão na comissão técnica. Então, acho que a palavra-chave para o São Paulo hoje é controle e inteligência. Se o Zubel Dia, Luciano forem para o Xilique, é um cartão vermelho atrás do outro. E aí o São Paulo pode voltar de lá com um 2x0 contra. O Nacional melhorou muito, como disse o Renan. Trocou de técnico. No primeiro semestre, ele ficou muitos pontos atrás do Penharol. Já no torneio intermédio, agora no meio do ano, ele é campeão em cima do Penharol, nos pênaltis, mas é campeão. E esse time do Penharol é bom. Já está nas quartas de final, meteu quatro no Strong este ontem. Então, esse time do Nacional demanda muito cuidado. Acho que o São Paulo voltado para o empate, que nem disse o Renan. Nossa, o Zubel Dia assina agora.